Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro diário O Pão Nosso de Cada Dia, comigo André Luiz Kierin Vilar, um projeto idealizado pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade através do seu departamento, a TV Caminho da Luz. A cada coração amigo, a cada irmão de ideal, a minha gratidão, a minha felicidade por mais um dia podermos estar juntos. Do livro Passos de Luz, volume 3, de minha autoria, cujos direitos autorais pertencem ao SEPAC, a frase está inserida no capítulo 13, Refeição Espiritual. Enquanto o pão material alimenta e sustenta o homem, o pão da vida sustenta o espírito, animando-o na senda do bem fortalecendo-o e instruindo-o para o bom combate da existência. Então, o pão da vida é diferente do pão material O pão material, que é fundamental para regulamentar nossa vida em sociedade O trabalho honesto, pagando as nossas contas, pagando as nossas próprias necessidades E temos também, em contrapartida, ao lado, o pão da vida Tem algum que seja melhor do que o outro? Não, todos têm a sua importância Não podemos viver o extremo de um, mas também não podemos viver o extremo do outro É acharmos o equilíbrio, é encontrarmos o equilíbrio, a moderação E vemos que tudo se encaixa quando conseguimos achar aquela linha tênue Em que eu não entro nos excessos ou na negligência Hoje, nós temos percebido que o pão da vida, o pão espiritual É aquele que nos traz o ânimo para seguirmos adiante A esperança de fazermos a nossa parte por um porvir melhor É a vontade intrínseca de corrermos atrás de um mundo mais justo Mais igualitário para os nossos próprios descendentes É encontrarmos aquela paz que nos momentos caóticos Encontraremos a sustentação para não entrarmos num agravamento depressivo Ansioso ou qualquer outro síndrome estudado pela nossa medicina Percebemos que este pão, ele não é exclusivo do Espírita Ele é exclusivo de toda pessoa de boa vontade Que lê o Novo Testamento e encontra naquelas páginas de mais de dois mil anos O significado para as dificuldades Jesus, desde o começo até o final, é amor Convida-nos a amar Ensina-nos a amar O que foge do amor é uma criação do homem Jesus, na sua época, como Jesus na atualidade A sua mensagem continua inalterada O convite continua sendo o mesmo Mas precisamos, cada um de nós No seu tempo, no seu esforço Abrimos as portas para a renovação Encontrando que existe um momento material Momento espiritual E vamos caminhando neste casamento de encontros e necessidades A vida material, quando estamos encarnados Exigem coisas que, quando estivermos no mundo espiritual Faciaremos uma outra realidade Como temos aprendido nobremente com o espírito de André Luiz Pelas mãos de Chico Xavier Mas é fundamental Que cada um de nós procure este pão espiritual Encontrando nele tudo o que precisamos Para seguirmos adiante Para caminharmos com segurança Não temos aqueles medos que os percalços nos apresentem Que possamos encontrá-lo e vivenciá-lo Pensemos nisto Mas pensemos agora A próxima 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 Obrigado.